Lá lá iá, lá lá iá, lá lá iá, lá lá iá Que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a cós e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a cós e eu sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Ai, se me faltar o samba não sei que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a cós e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a cós e eu sou a caçamba Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar Enquanto sonho se torna esperanças perdidas E alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faz Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a cós e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a cós e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a cós e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão